Minha filha, tô indo pro clube. Quer garona? Quero. A gente só tem que passar pra pegar a lurdinha. Minha filha, você só anda com essa lurdinha agora? O que você tem contra ela? Nada. Contra eu não tenho nada, mas você tem tantas amigas porque só essa agora. Ai, pai... Essa garota vai com você pra todos os cantos, vive metida aqui dentro de casa, só falta trazer as malas. Você tá implicando com a lurdinha. Sabia que ela te acha um gato? Ela acha você um gato. Quem é que acha seu pai gato? A lurdinha. Tem bom gosto. Bom, eu vou pegar as minhas coisas. Tá vendo? Escutou essa? O meu pai criticando a minha amizade com a lurdinha. Mas por quê? Uma graça de menina. Já sei. Por causa da Nina. Que Nina? Aquela advogada que trabalha pro escritório do seu pai. Ela é sócia da mãe da lurdinha. Acho que eu sei quem é. Mas qual o problema? Coisas do Glauco. Ele não gosta de confundir trabalho com vida social. Tô me criticando porque eu estou fazendo amizade com a Nina. Não entende. O meu pai não gosta de misturar vida social com trabalho? Mas é só isso que ele faz. Qualquer festa que ele vai, qualquer jantar, qualquer coisa, tem sempre um interesse de trabalho no meio. Reparou? Só ele que não nota. Ah, meu bem. Quem é que gosta de se ver no espelho? Tá vendo o que seu pai faz? Tá vendo? Eu não posso contar com o Laerte pra nada mesmo, viu? Pra nada. Há quanto tempo que eu tô dizendo pra ele que a de Janir ia chegar hoje? Hã? Há quanto tempo? E o que que ele faz? Some. Desaparece. Evapora. Não, mãe. Meu pai teve problemas na fazenda. Foi isso que aconteceu. Que problemas, Carrie? Que problemas? Foi contar os bois que chegaram? Ver se as vacas engordaram? Que problemas? Olha, eu não aguento mais o seu pai, viu? Eu não aguento. Por que que eu não encontro um outro milionário? Mais milionário ainda, hã? Mãe, se você tivesse encontrado um outro milionário, já tinha largado do meu pai há muito tempo, né? Tinha mesmo. Tinha sim. Ele tá ficando mesquinho, além de tudo. Quanto mais rico fica, mais a mão se fecha. Me negar um colar? Pra que que serve um marido que nega um colar pra você? Hã? Me responde. Pra que que serve? É ele. Dolores! Quer apostar como é ele que tá chegando aí? Todo arrependido porque esqueceu de mim? Quer ver? Bom dia. Dijanira! Cheguei! Bem-vinda. Você fica aqui. Leve-o embora daqui de uma vez, vai? Onde é que vocês vão levar ele? Aqui é que eu não vou deixar morrer ninguém. Era só o que te faltava arranjar uma complicação dessas. Ele tem que ser medicado. Ele pode morrer. Você fala demais, garota. Dá o telefone do cara que vai pagar a gente. Nome dele é Nick. Mas, Zé, cadê o Tião? Não foi lá olhar o boi da cara branca outra vez, seu Zé Gê? Tião é muito imaginoso. Onde é que vem esse bicho? Onde é que vem esse bicho? Já descobriram? Ninguém sabe não, Caerinha. Ih, pô, é mais invocado. Ô, tô mexendo com você não, ué. Tô só olhando. Não pode nem olhar também. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Fui safado, hein? Safado. Ô, puxiu, tá chovendo. Ô, ô, ô. Ô, ô, puxiu. Ô, puxiu. Não! Puxiu mais doido que eu, hein? Filho, tudo que é pião vai se borrar de medo dele. Tá chamando. Alô? É o Nick. Quem tá falando? É pra avisar que a encomenda já chegou. A Sol. E que vai ser entregue hoje à tarde. Tchau. Tchau, então. Oh, meu Deus. Hoje à tarde? Hoje à tarde, tudo que eu sonhei pra minha vida tá acontecendo. Tá acontecendo. Hoje à tarde, tudo que eu sonhei pra mim 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 pra mim